Ó, L Matiz, muito amigo desse menor, respeita o menor aí, caralho, respeita aí Naquele pique, diretamente dos cria, caralho, papo reto, o time tá foda O time tá foda, só que me dá pra... Pra acabar com a minha tristeza, comprei um mech lanche feliz Na fila do drive, trombei um map que a crise Com um piscinho no nariz, de repente fiquei louco E não quis saber de nada e pus meu namoro em julho Impossível ser fiel, pulando com os camaradas Que é tudo pro tão treinado e tem listinha de safada Então pega a catuaba, hoje é dia de resenha Com o baque nela, carro, logo, dança e maré da pena Vem no meu poste e caiu, pra noite vale a pena Sentando o L Matiz enquanto o passeado queima Vem no meu poste e caiu, pra noite vale a pena Sentando o Emício e o Ex enquanto o passeado queima Vem no meu poste e caiu, pra noite vale a pena Sentando o L Matiz enquanto o passeado queima Vem no meu poste e caiu, pra noite vale a pena Sentando o Emício e o Ex enquanto o passeado queima Dentro do Fiesta hoje vai rolar uma pena Convoca todas as fulana, as perversas que não prestam Eu é boa de marca a hora e eu Mac Life de chá Quando avistei a modelo no drive tru do BK E ela carburando chá, não acreditei na cena Tava eu com a Elie Martins e ela com a atriz de cenário Pergunto qual é o problema, falei nada, chá pra lá Fechei o vidro da nave e abri o teto solar Só pro cheiro amenizar, do colombiano que nós tava Transformante a postura e na visão não passou nada Ativou o modo safada quando ela viu as de cena Ou você jogou mais fácil porque, porque nós é o time Vem cá, tudo que cê tem Que se interessou agora, brotou no setor dos cri E tomou surra de pirão Só sessão de algumas horas, depois nem me localiza Eu te apago do sistema e sumo o mesmo da sua vida Só sessão de algumas horas, depois nem me localiza Eu te apago do sistema e sumo o mesmo da sua vida Só sessão de algumas horas, depois nem me localiza Eu te apago do sistema e sumo o mesmo da sua vida Vem cá, tudo que cê tem Que se interessou agora, brotou no setor dos cri E tomou surra de pirão Só sessão de algumas horas, depois nem me localiza Eu te apago do sistema e sumo o mesmo da sua vida Eu te apago do sistema e sumo o mesmo da sua vida É muito. Eu te apago do sistema e sumo o mesmo da sua vida Eiiiiiii Então te apago do sistema e sumo o mesmo da sua vida G basta desistar para o sistema e sumo o mesmo da sua vida Obrigado.